Fala galera, vou fazer o repórter, eu ia fazer junto né, o repórter de Vegas, eu ia fazer junto do Deck Profile, mas o Deck Profile ficou muito longo, então, desistiu fazer separado tá, e aí vou falar aqui mais ou menos como que foi o torneio, uma experiência e enfim, vou contar como que foi jogar esse evento aí que foi o 3 vs 3, tá bom? Deixa eu, cadê? Então tá, antes da gente começar, vou falar aqui mais uma vez da liga, aí a liga, chegou a liga, a cada 100 reais de compra você ganha o número da sorte pra ganhar o booster, né, os 12 boosters de Fanta Rápia Nova, que inclusive abri na live agora há pouco aí, e tiramos aqui várias cartas, como essa, certo? Então se você botar o cupom para a galera, você ganha dois números da sorte, tá bom? E aí, no bruxo antes de ganhar, beleza? E não se esqueça também da perda da carte, tá bom? Que é a nossa loja, e se você quiser ajudar diretamente a gente, a gente ficaria muito feliz, beleza? Vou falar aqui do report, do... As cartas eram à venda? Sim? Estarão. É... Vou falar aqui de como foi o evento, eu cheguei, como eu falei no Zecrofile, pra quem não viu dar uma olhada lá, eu cheguei no evento, na... no evento, eu cheguei na cidade, né, tipo, sexta-feira a uma da manhã, e tinha que entregar o deck nove horas da manhã, então assim, tive só algumas horas dessa madrugada, porque eu tinha que dormir também, algumas horas dessa madrugada pra poder ter esse de lista e tal, E aí, foi isso. É... E aí, o que que rolou? O... Puta que pariu... O... O... O Luke Parkes, e muita gente que veio do México, comeu alguma porra lá, mano, eu não sei o que que eles comeram naquela porra, que os caras estavam passando muito mal, e não era só ele, tinham várias outras pessoas que jogaram o ISS México, que estavam passando mal, é... E o Luke Parkes, que tava lá com a gente, passou muito mal na terça, na sexta-feira, de vomitar pra caralho e tal, uma merda, cara. Chegou num ponto que... Eu achei que ele não ia jogar o torneio, eu falei com o Nevin, eu falei, Nevin, eu acho que ele não vai conseguir jogar desse jeito não, mano. De sexta pra... De sexta-feira ele já tava passando mal, durante o dia. Aí ele foi pro hotel e tal, ficou o dia inteiro no hotel. De sexta pra sábado, ele passou muito mal, de madrugada, vomitando pra caralho, pra caralho, pra caralho. Eu falei, mano, esse... Puta que pariu, cara. Fudeu, a gente vai ter que levar ele no médico, não sei o que. Tipo assim, desvomitando, sabe? Foi alguma coisa que eles comeram, mano, porque outras pessoas passaram mal assim, entendeu? Sei lá, mano. Eles tiveram... Deve ter tido... Todo mundo tem uma intoxicação alimentar bizonha. É... E aí... Mano, eu pensei, já era, né? Não vai jogar, mano. Vou fazer o quê? Acontece. É uma... Como fala? Fatalidade. Então, assim, a gente já começou mal, né? Que ninguém dormiu direito. Porque, né, a gente ficou lá com ele, ele passou mal, ninguém dormiu porra nenhuma, ele menos ainda. No outro dia, a gente foi pro evento. E, tipo assim, a gente tem os bais, né? Então, a gente só vai começar a jogar, tipo, meio dia e pouco, sei lá. Por exemplo, meio dia e meia. Ele chegou no evento, meio dia e vinte, mano. Ele ficou até o último minuto no hotel, tá ligado? É... Mas aí, ele jogou. E aí, beleza. Mano, ele tava ali mais ou menos, mas ele jogou e ele... Como que se fala? Fortaleceu, mano. Ele foi bem, tá? Ele foi bem. Não foi mal, não. Então... Até, assim, agradecer ele por ter feito o esforço de ter jogado depois de, tipo assim, uma noite de merda que ele teve, tá? Então... Foi isso, tá? Essa é a primeira coisa que aconteceu, que teve toda essa situação, foi uma aposta. Então, né... Cadê? Aí o report de Vegas, né? Deixa eu abrir aqui. Aí, lembrando que esse é o primeiro round que eu vou jogar aqui no torneio. É literalmente a minha primeira match na minha vida com esse deck. Então... É... Primeira match foi contra um Caxira. Foi a mesma match. E... É... Eu tava um pouco receoso, porque eu pensei, cara... Eu vou cometer erros nesse torneio. Não vai ter jeito, mano. Porque eu não testei. Vai ser foda. Eu não vou jogar perfeitamente pela primeira vez pegando um deck, né? Praticamente impossível. Então... Enfim... É... Eu pensei nisso, né? Mas, cara... Eu fiquei positivamente surpreendido. Cometi alguns erros, tá? Com certeza. Mas, assim... Dos decks que eu podia escolher pra esse evento... Eu acho que o Caxira é um dos melhores... Porque, assim... Ele não... Ele não é... Ele tem a sua complexibilidade ali, em umas decisões, tá? Mas... Era muito mais difícil se eu tivesse pego o Branded, por exemplo. Ou tivesse pego um outro deck mais complicado, entendeu? Então, entre as opções que eu tinha, de deck que eram fortes... Eu acho que o Caxira era uma boa opção. Então, eu fui ali jogando o Yu-Gi-Oh! One-on-One. Por isso que eu fico brincando que eu joguei de General Habits. Porque era o que eu fazia, mano. Eu dava Hand Trap, dava Lens, dava Book nas cartas... Atacava, a carta saía... Mas dava um dano, aí sobrevivia... O cara dava um efeito, dava Fenrir... Era assim, tá ligado? Esses eram os meus jogos. Eu joguei assim. Eu quase não fazia Rise Heart. Eu quase não fazia nada. Eu não resolvia Shangri-La. Eu quase não bloquei zona de ninguém. Eu não dei aquele lock de 5 zonas 0 vezes, tá ligado? Os meus jogos eram todos assim. Às vezes, poucas vezes que eu tentei comprar, eu tomava Nibiru. Eu tomava Estre. Eu não conseguia comprar em Chufu. Eu compava médio. Então, cara... O Fenrir é o cara mais importante. Aí, por exemplo, nessa match daí... O cara não sabia... Eu acho que o cara não sabia que eu tava na Mirro. Então, ele deu Shangri-La. Na Shangri-Bai, tomou um Zeus. Isso fodeu. E eu ganhei 2 a 0, a Samirro. Não me lembro muito bem. E foi uma match que o time ganhou. Aí, na rodada seguinte... Eu peguei um Dark World. Que, inclusive, foi o Edgeception. Ah, uma coisa muito bizarra. A gente era VIP, né? Então, das sete rodadas que a gente jogou nesse torneio... Seis foram contra times VIPs. Eu nunca vi essa porra. Eu sou sempre VIP, né? Isso nunca acontece. Aconteceu nesse evento. Eu não entendi nada. A gente pegou seis times VIPs. Das sete rodadas que a gente jogou. Então, nessa rodada seguinte... Eu peguei o Edgeception. E eu acho que esse foi um erro que eu cometi numa match. Eu perdi essa match. Mas a gente ganhou. Ou seja, eles me salvaram. Tá? Eu perdi. Eu perdi pro Edge. Mas os meus companheiros me ganharam essas matches. E a gente ganhou a match. Então, essa foi a match que... No game 3, eu joguei contra Dark World. Eu não tava muito familiarizado com o deck ainda. Eu tinha uma noção. Mas eu não tava super familiarizado ainda. Deixa eu botar aqui Dark World. Cadê? Botar o bicho novo de Dark World. Esse aqui, pronto. Eu ainda não tava muito familiarizado. Eu acho que eu fui bem. Com o conhecimento que eu tinha. Eu acho que eu usei a gente trap certo. Tem uma hora que ele deu um side uja lá. E eu dei uma negação. No game 3 também eu acho que eu fiz certo. Que eu dei uma negação no momento certo. Na hora que ele foi da Security Dragon. Dando bounce no Cerule do meu lado do campo. Pra baixar ele de novo, né? Eu esperei pra negar aquela porra. Porque eu percebi que era isso que ele ia fazer e tal. Porque ele deu uma Cracker antes. Eu poderia ter negado. Eu não neguei. Enfim. Eu acho que... Na verdade, eu acho o contrário. Ele deu o Security Dragon. Eu deixei ele baixar o Cerule normal. Quando ele deu uma de Cracker pra descartar. Aí eu dei o V. Ele travou. Foi isso. E aí... Eu acho que eu fui bem. Dado que eu não... Era a primeira vez que eu jogava contra um Dark World. Desse. Na minha vida. Não era só com Caxias. Era ever. Eu nunca tinha jogado contra esse deck. Então... Eu acho que eu fui bem. Mas eu cometi um erro no game 3. E eu perdi o jogo pra isso. Eu teria ganho. E foi um erro muito bom. Foi um erro de atenção assim... Bobíssimo. Falta de costume, mano. Eu... Eu fui baixando os bichos. Pra dar o Tekken ao Nibiru. Então eu não tava lembrando do Nibiru. Então, tipo assim... Eu dei o Lava Golem. E fui baixando os bichos. Eu fui e baixei. Um, dois, três, quatro. Falei. Bata o Face. Aí ele... Nibiru. Falei. Cara, eu fiz quatro segundos ali. O Lava Golem. Falei. Caralho, mano. Tipo assim... Eu sei que o Lava Golem conta. Eu já dei uma porrada de Nibiru nas pessoas. Porque elas me deram cajuca. Elas me deram o Lava Golem. Só que eu nunca fui a pessoa dando o Lava Golem. Então, quando eu tava dando o Lava Golem. Eu não pensei nessa hora. Simplesmente esqueci. Não é nem que eu não sabia. Eu simplesmente esqueci. Na hora. E tomei o Nibiru sem a menor necessidade. Porque eu não precisava ter baixado o quarto monstro. Eu podia ter baixado três. E aí eu ia dar uma porradão nele. E não ia matar. Mas eu ia dar uma porradão nele. Ele ia ficar na merda. E eu ia acabar ganhando no tempo. Ia ficar com, tipo assim... Trezentos de vida. E eu ia fazer Rise Heart. Ia ficar com o bicho indo na mesa. Eu ia ganhar o Jumbo. Eu com certeza ia ganhar essa match. Isso aqui não fez diferença, tá? A gente acabou ganhando. Então eu fiquei aliviado. Mas isso que é o bom do 3x3. Você pode fazer uma merda dessa aí. E não ter diferença. É o que aconteceu. Não teve diferença. Tá? E aí foi isso. Então eu perdi essa match. Mas nós ganhamos. Tá? Então eu fui salvo. Na rodada seguinte. A gente pegou o time do... Mas o time vivo. Que foi o time do Ramiro. Que inclusive já joguei o 3x3 com ele. Que teve um 3x3 em Lima. Que a gente fez até todo o 4. Que jogou eu, Nevin e Raimiro. Então o Raimiro agora era meu oponente. E ele tava de Caxira. Nesse aqui eu joguei médio. Eu acho que no game 1 eu poderia ter jogado um pouco melhor. Eu não sei se eu teria ganho. Por causa disso. Porque eu tomei Eclipse. Mas eu acho que o meu combo poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que em algum momento eu errei alguma coisa no meu combo. Que eu não consegui nem identificar direito. Que eu acho que eu podia ter pego um pouco mais de follow up. E eu não peguei. Mas é... Entra naquela parada. Eu sabia que eu não ia jogar 100% nesse torneio. Porque eu não treinei. Mas eu queria jogar a nota 7. Se eu jogasse nota 7 nesse torneio, sinceramente. Tava bom. E eu acho que eu joguei. Eu acho que eu joguei até mais. Se eu bobear. Tá? Então... Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Perdi essa match. E nós perdemos a match. Tá? Eu perdi. O Nevin ganhou. E o Luke perdeu. É... O... Ele pegou 3 levels em seguida. Eu falei. Ainda bem que foi você. Porque ele tava acostumado já contra a level. Ele testava. Ainda bem que foi tu. Não fui eu, mano. Aí... Aí nós perdemos essa match. Essa foi a primeira match que a gente perdeu. É... Beleza. O contato é o seguinte. Peguei um sprite. Sprite. Sprite normal. É... E aí ganhei bem tranquilo. 2-0. Eu acho que o sprite... Mano. Coitado. E ele ainda fez... Ele fez Toad. Ele fez Toad. E trap. E eu quebrei com o End. Mas... É assim... Mano. Muito difícil pro strite. Tá? É... E aí consegui. Blah. Quebrar. Eu tava com uma mão bastante em End. Abaixei um bicho de efeito. Ele tirou. Aí eu fui. Abaixei outro. Aí eu fui. Cara... Não conseguiu segurar. E aí ganhei de 2-0. Essa match. E essa foi uma match que, se eu não me engano, o Nevin perdeu. Então a gente salvou ele. E aí o Luke ganhou. O Nevin perdeu. E eu ganhei. E aí nós ganhamos a match. Rodada seguinte. Foi um Kaxira. Não precisa lembrar essa match. Mas tá notado aqui como Kaxira. O que foi? Que eu ganhei. Eu ganhei de 2-0. É... Mas eu não tô lembrando. O que que rolou aqui? Cara, eu lembro que eu ganhei rápido esse jogo. Mas eu não me lembro dessa match. Mas eu lembro que eu ganhei rápido. É... Foi a minha match. A minha match de Kaxira não é péssima, tá? É... Ela não é horrível, não. Eu não acho esse formato tenebroso, tá? Eu não tô achando esse formato completamente desastroso, tá? Porque a minha match de Kaxira não é horrível. O Branded é um deck que também não é tão opressor assim. Claro que se o Kaxira te der locatio as 5 zonas, perde. Mas isso não acontece tanto. Principalmente se você te faz o que vem usando hand trap. Então, assim, você acaba indo pra um estado de grind que não é horroroso. Eu acho que tem coisas que poderiam ser melhores, mas, assim... Tá aceitável, eu diria, tá? Não é o pior formato que eu já vi na minha vida, não. Sinceramente, eu não me lembro muito. E essa foi uma match que... O Nevin perdeu, eu ganhei e o Luke ganhou. Então, todo mundo se salvou em algum momento. Teve um... Eu esqueci de falar, mas teve um momento dessas matches aí que o Luke perdeu e nós dois ganhamos. Acho que foi na do... Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira. Então, todo mundo já se salvou em algum momento. E isso foi o negócio do 3 vs 3. Ninguém fica botando a responsabilidade em ninguém, entendeu? Em algum momento alguém vai se salvar, tá ligado? Tu perde tua match, mas teu time se salta. Dá um alívio. É que muitos de vocês não devem ter jogado 3 vs 3, mas, assim... É um puta alívio. Tu fala, caralho, ainda bem que eles ganharam, cara. Puta! Aí, beleza. Aí, beleza. Aí ficamos o X1 no dia 1. X1. E vamos para o dia 2. Onde, em teoria... E eu quero botar isso em bastante aspas. Se a gente ganha uma e perde uma, a gente toca. Tá? Na rodada seguinte, do dia seguinte, o Luke pelo menos já estava melhor. Ele vomitou essa noite, então já foi mais legal. O torneio acabou muito mais cedo em comparação a Leão. Então, assim... Caralho, 7 horas da noite eu já estava no meu quarto, tá ligado? Tipo assim, caralho. Não tem nem comparação, mano. 9 horas da noite eu já estava dormindo em berço esplêndido. Então, assim... Muito melhor, sabe? Muito melhor. Enfim... Dia seguinte... Começou a primeira rodada. A gente pegou um time lá. E a gente encontrou o Runic. E não era Runic Sprite, não. Era Runic Runic. Mas ter do Runic, sabe? Floodgate. O Incondition ganhou de overdeck. As rodadas foram rápidas? Foram relativamente rápidas, cara. É... É... Eu peguei esse Runic Runic. E aí, Game 1 Lancer foi bom pra caralho. Ele me ganhou o jogo, praticamente. Eu dei... Eu dei... Eu parei ele com a Hint-Trap. Eu dei uma Morne. Inclusive, são aparentes. A Hint-Trap foram boas demais nesse evento pra mim. É... Boas demais. Por exemplo, eu parei esse Runic aí com essa Morne. Porque ele deu noção de ByFace. Eu dei a Morne pra evitar o campo. Ele se fodeu. Porque ele deu a... A Quick descartou uma carta. Deu um Rorne. Ele bricou. Então, ele se fodeu em duas cartas, né? Esse Morne praticamente fez duas pra um. Ficou lá aquela perna na mesa. Mas é uma coisa que nada, né? É... Então... Deixa eu botar aqui o Runic. Runic. É... E aí, eu ganhei o Game 1, sendo segundo, né? Ah, detalhe. Todos os jogos que eu tô falando aí, eu fui em segundo todos, tá? O único jogo que eu fui primeiro foi contra o Ramiro. Foi uma média que eu perdi. Foi o Caxira que eu perdi. Todas as outras médias eu fui em segundo. Era muito engraçado. A gente tocava o dado. E aí, normalmente a gente se pergunta, né? Ganhou ou perdeu no dado? Ganhou ou perdeu no dado? Ah, sempre era eu. Perdi. Eu sei falar. Perdi no dado. Não sei. Mas simplesmente foi daqueles dias. É... De perder muito no dado. Aí... É... E aí, esse Runic aí eu ganhei. É... Então, a gente ganhou essa match. Então, foi bom. E a gente foi pro último round. Que foi contra o time do Herman Rampson. Inclusive. É... Que era o Luca, o Herman e o Andy. É... Eu joguei contra o Andy. O Andy tava de Brandon. É... Deixa eu botar aqui. Botar o Aldober. Tava de Brandon. E eu perdi no dado. É... Obviamente. Fui segundo. E... É... Eu ganhei 1.100 segundos, se não me engano. Foi. Ganhei 1.100 segundos. Tá pra ver. É... Hum... Hum... Think, think, think. Hum... Calma. Eu fui segundo. Game 3 que começou. Não, foi eu que comecei Game 3. O que significa... Que eu perdi o Game 2. Então, eu ganhei o Game 1. É. Eu ganhei o Game 1. Ganhei o Game 1. Então, eu fui segundo. Handtrap na cabeça dele. É... Eu acho que ele... Eu acho que não foi nem Ash. Eu acho que eu dei Vayler. Eu acho que eu dei Vayler. Eu acho que eu dei Vayler. Ele bricou. É... Mas aí ele tinha umas defesas e tal. Então, o jogo se envolveu e tal. E... E eu ganhei. É... Game 2. Fui segundo e não deu pra segurar. Eu acho que eu abri só um. Handtrap e ele... Ah, foi. Ele... Eu abri... Foi, caralho. Eu abri duas mornas. Ele tinha brand de loja. E aí eu não tinha onde dar, mano. É... Porque ele... Ele tinha brand de fusão também. Então... Ou ele deu um assunto da Lugler. Uma parada assim. Eu não tinha onde dar, mano. Fui uma merda, cara. Essa daí. Porque ele tinha esse loja. É... Tomou o lendário da Kodof? Não, também. Mas eu não sei se ele usava. E... Game 3. É... Eu tava prestes a ganhar. Eu botei como vitória aqui, tá? Eu tava prestes a ganhar. Mas aí eles perderam. Então... Eu ia ganhar. Tipo assim. Tava bem claro que eu ia ganhar. Eu não cheguei a bater com os últimos life points, tá? Veja bem claro. É... Mas assim. A gente até meio que jogou ali o jogo... Ali, né? Hipoteticamente. Pô, será que eu ganhava? Será que eu perdi? E tal. Eu falei... Eu e ele mesmo cheguei a uma conclusão. Que eu ia ganhar. Tanto que até no repórter dele. Ele até postou no Twitter em algum lugar. Ele botou que ele perdeu. É... Então assim. Eu ia ganhar aquela partida. Se ela continuasse durante mais três minutos. E a gente tinha tempo. Então a gente parou de jogar, obviamente. Porque eles perderam. Então eu ganhei e eles perderam, infelizmente. E aí foi isso. Esse foi o evento. E aí ficamos X2. E aí ficou aquela expectativa. Pô, nosso desempate tá bom. A gente perdeu na última rodada. Né? Perdeu na última. Perdeu na 5 e na 9. Não tá ruim e tal. Acho que dá pra pegar. Um desempate bom, né? Deve dar. Ficar ali de repente 14, 15. Por aí, né? Detalhe, né? A gente tava X1 na última rodada. Se a gente empatasse, a gente topava. Tá? 100% das vezes. Mas a gente jogou a match. Tá? Deixa isso bem claro. A gente jogou a match e perdeu a porra da match. É... E perdemos. E contra um time de amigo. Né? Aí... E eu não me arrependo, tá? Diz. Foi certo. Só que aí chegou na hora do bagulho e conforme foi saindo os resultados, a gente foi vendo as medidas... Caralho, mano. Todo mundo empatou. E aí fodeu a porra toda. Porque... O que aconteceu? Se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Tinha umas 7 mesas X1. Todo mundo X1, né? Vários X1. Tinha umas 7 mesas X1 na última rodada. Dessas 7, 5 empataram. É... E aí a minha, que não empatou, né? Que teve um vencedor. E teve mais uma, que foi até a do Ryan Hill. Que eles ganharam. Tava X1 na última rodada. Eles ganharam. E o outro time ficou X2. E a minha mesa, que a gente perdeu. E, mano, tá certo. A gente perdeu mesmo, na moral. E ficamos X2. E eles ficaram X1. E as outras 5 mesas, acho que eram 5 mesas, sei lá. Geral empatou, mano. Caralho, mano. E aí... O que aconteceu? Que foi pro... E esse torneio era top 16. Foi pro top 16. E assim... Não topou nem o X2, mano. O que nunca tinha acontecido. 3x3. E foi bastante frustrante, sabe? Tipo... Foi tão assim... Eu diria que foi tão assintoso essa situação. Que o que acabou acontecendo depois? Houve uma investigação. O Top Cut demorou quase duas horas pra começar. Desde quando ele foi anunciado. Até ele começar. Ele demorou quase duas horas. Porque eu acho que a Konami foi investigar pra ver se rolou alguma coisa. Mas aí... Já tinha ido, né? Investigou, investigou, investigou. Não tem nada. E assim... Também não tinha muito o que fazer. Vai fazer o que, mano? Vai... Sei lá, mano. Como que comprova? O jogo já acabou. Sei lá, mano. Assim... É... Claro que podem ter empates genuínos, né? No negócio, evidente. É completamente possível. Mas assim... Um 3x3 é ainda mais difícil, né? Porque tem que ter uma match que um lado ganha, uma outra match que o outro lado perde e uma match só que empata, né? Então assim... São mais variáveis que precisam estar especificamente alinhadas pra rolar o empate de uma match. E aí... Enfim, cara. Eu não tô acusando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Pode ter acontecido esses 5 matchs ter engenuínos na match? Sim. Pode. É possível. Não é impossível. Tanto que a Konami não pôde fazer nada. E não fizeram. Mas eu acho que alguma coisa sobre isso tem que ser feita. Eu acho que uma saída elegante pra isso é não poder empatar na última rodada. Não tem como. É impossível. Tá? Não dá. A mecânica de empate que existe nas últimas rodadas não pode ser feita na última. Ah, e o que faz então? Faz a mesma coisa que eu faria no top cut. Bota lá os 3 turnos. E pronto. Entendeu? Eu acho que é uma mecânica elegante. Tá? Você trata a última rodada como uma rodada eliminatória. Porque é isso que ela é, entendeu? É... Então... Enfim. Foi isso. Nós ficamos em 19º. É... Né? É... E aí não topamos. Sobre o... Coloca mais uma rodada. É, eu acho que isso eles nunca fariam, tá, judeu? Por isso que eu falei... Eu tô... A minha sugestão era uma sugestão mais prática. Eu acho que isso não acrescentaria muito tempo no torneio. É... Porque seria como se fosse uma rodada de top cut. Não são todos os jogos que vão. Só são alguns. É... Enfim. E não tem a mecânica de empate. Então você tem que tentar ganhar. Entendeu? É... A match. Porque se você perder, você pode ficar fora. Você pode ficar X2. É cômodo quando tem a opção de empate, né? Se o cara ganha o M1, o outro cara... Né? Enfim. Enfim. Tá? Foi isso que aconteceu. Esse foi o evento. Frustrante também, né? Dado as circunstâncias. Não acho que... Que fui mal. Eu acho que fui bem. Né? É... Eu... Eu fiz X2. A minha... O meu... A minha pontuação foi... É... Individual. Foi X2 do nosso time também. Então eu tive a mesma pontuação do time, né? No fim das contas. A pontuação do time foi a mesma... Do... Do trio, né? Foi a mesma do que eu tive individualmente. Mas uma da match eu poderia claramente ter ganho. Que era contra o da Corja. Então assim... Com... Com um pouquinho mais de cérebro eu teria feito no mínimo... No mínimo X1. E talvez X0 se eu tivesse jogado um pouco melhor contra o Ramiro. Eu acho. Então assim... Eu sinto que... As match que eu perdi eram viráveis. O que me dá um pouco de... Ah... Legal. Né? Eu não fiquei com nenhuma sensação de tipo assim... Caralho. Não tinha o que fazer em nenhuma match. Tanto que eu ganhei as outras ou... Nas que eu perdi... Eu tinha soluções muito óbvias pros problemas. Pelo menos numa delas. Que foi do Lava Golem. É... Eu joguei de castiga. Então... Foi isso, tá? Esse movimento ficou aquele gosto estranho. Porque... Infelizmente foi o primeiro de três vezes que eu não topei. É... O que é um pouco desagradável. O que eu já... Eu vinha vindo de quatro ou cinco top seguidos de três vezes três. E não topei esse. Nessas circunstâncias, a execução é um pouco feliz. Mas... É isso, né? Não tem muito o que fazer. Espero que eles fiquem um pouco mais atentos a isso. Né? Porque é chato, né? E... Não me arrependo da nossa decisão de jogar na moral. Porque isso é o certo a se fazer. Digo isso de passagem. Foi o que a gente fez. Jogamos na moral. E perdemos. E tudo bem. É... E a gente poderia não topar, tá? Mesmo que se não tivesse os bagulhos lá. A gente poderia ficar em 17. Não é isso, entendeu? Só que do jeito que foi, a gente teve zero por cento de chance. O que zero por cento é pesado, né? Então... É isso. Eu... E assim, sem desagradagem. Eu acho que o fato deles terem investigado imediatamente após ter acontecido indica que eles não ficaram satisfeitos com aquela situação. O que me deixa feliz, né? Eu fico triste pelo que rolou. Mas eu fico feliz porque eles reagiram rápido. Apesar de não ter muito o que fazer. E, sinceramente, não tinha muito o que fazer. Tá? Na perspectiva deles. Então... Eu fico feliz que essa reação foi rápida. A insatisfação com a situação deles. Como organização do torneio foi rápida. Isso é bom, tá? Parabéns daí para os desenvolvidos. Porque... Eu não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. Tipo assim... Não, não. Vamos investigar todo mundo. Parou o torneio de duas horas, irmão. Tanto que foi até engraçado. Que a gente pensou... Cara, será que pode dar alguma merda? Alguém tomar de quê? Alguma coisa assim? Tanto que o Luke Parkes, ele voltou para o hotel. Quando acabou. E a gente ficou fora. E aí, nessa que começou a investigação. A gente ligou para ele e falou... Cara, volta. Vai que... Bane aí alguém, sei lá, mano. Dá uns de quê aí. Qualquer coisa. E a gente entra no top cut. Volta aí. Aí ele voltou. E aí... Não deu porra nenhuma. Ele voltou para o hotel. Mas a gente ficou ali. A gente ficou de prontidão. Tá ligado? Ó, qualquer coisa estava aqui, hein. Ó. Ó. Não deu nada, não. Aí foi isso, tá? Esse foi o torneio. Então assim, eu fiquei satisfeito, cara. Sinceramente. Com o meu desempenho. E... Não tem muito o que falar. Gostei do deck. O torneio foi legal de jogar. Foi rápido. Ao contrário do outro. É... Foi o que demorou muito mais. Mas foi isso. Foi. Fiquei tranquilo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do report. E... Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.